Com quantos anos você descobriu que pra emagrecer você não precisa passar fome? Sério, pessoal, dá pra você comer muita coisa gostosa e mesmo assim emagrecer. Um exemplo disso é esse mousse saudável aí que você vai fazer com quatro maçãs. Você vai pegar as maçãs e vai começar raspando ela com um ralador aí, certo? Se você não tiver um ralador, você pode pegar uma faquinha também e fazer o mesmo processo, certo? Certo? Raspa as quatro do jeitinho que eu tô fazendo aí e já comenta aqui embaixo qual que é o seu objetivo pra esse ano. Quantos quilos você quer perder, certo? O meu são 10 quilos, eu quero chegar a 97 quilos, certo? Agora você vai pegar e vai tirar o talinho dela e depois vai cortar em cubinhos todas as maçãs, igual eu fiz. Depois vamos passar todas para uma panela em fogo médio e vamos deixar lá por uns 10 minutinhos para dar uma cozinhada, uma reduzida. Depois disso, passe para o liquidificador e liquidifique tudo por um minutinho. Já comenta aqui embaixo de que cidade você tá assistindo esse vídeo, porque todos os vídeos eu mando um beijo especial, certo? Vamos acrescentar agora 100 gramas de chocolate 70% derretido, mas não se apegue, tá? Se quiser colocar chocolate 50%, pode, 60, 70, 80, o que você quiser. Eu gosto particularmente dos 70%, mas pode ser qualquer um. Alex, pode ser chocolate em pó? Pode também. Coloca aí umas 2, 3 colheres de sopa se você preferir, mas eu acho que fica melhor com chocolate em barra. Eu acho que a consistência fica mais um aspecto de mousse gostosinho. Cara, isso aqui fica sensacional. Se você dá para uma criança, ela nem vai perceber que é saudável. Ela vai comer e vai achar que é doce mesmo e vai se lambuzar com essa receita. É uma ótima opção aí para você comer na dieta. Você vai conseguir emagrecer comendo coisas gostosas. Vai por mim que você passa de ano, viu? Para finalizar, você ainda pode pegar e dar um toque especial com um pouquinho de chocolate em pó por cima, né? Claro, cacau em pó 100% ou chocolate em pó 50%. Deixa na geladeira por uma hora e o resultado é esse. Você já imaginou que daria para fazer uma receita saudável, assim, gostosa? Olha, eu falo de água na boca, pessoal. É sério, isso é muito bom. Eu sou viciado nessa receita. Testado e aprovado, deixa aquele like para fortalecer o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!